Salve rapaziada, bem-vindos aqui é da Live para Aquedismo, eu sou o Dimas, estamos aqui no sabadão, a galera veio lá do ABC para se jogar do avião, a Pathy é a minha vítima Ai meu Deus, vamos ver o que vai ser, estou morrendo de medo E será que vai dar isso aí, hein? Estou ansiosa, confesso, não achei que ia ficar tão nervosa, mas vai dar tudo certo Mas é tranquilo, é que nem anda de espera É igual andar de bicicleta, pensa assim, 200 km por hora de queda livre, nós vamos cair 40 segundos, 4 km de altura É igual andar de bicicleta É isso aí, já era, vamos lá 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 E aí E aí, olha o que é isso. Olha, também! Um pouco rápido, muito bem. Olha o que é isso. 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 Graças a Deus, né, meu? Ainda bem, olha que sorte. Por causa da medo vai continuar. Vai garantir, né? Gostou? A vida lá em Vinha é boa, viu? Escritório, show de bola, Alessio. O seu escritório é bom. O que é lindo aqui é viciar, meu irmão. Exatamente. É uma cachaça. É bom mesmo. Muito bom. Legal. Obrigado em terem vindo, parabéns. Obrigada, viu? Isso aí, parabéns. Esperamos que seja a próxima. Queda livre, valeu! Valeu! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que está soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui separar aqui, não. Não vou nem falar. Eu fiquei bem agradecido por esse dano. Não confoto e é muito bom. Muita adrenalina pra mim. É verdade... É verdade. Rápido eинato.